Fala pessoal, deixando o comunicado aqui pra vocês que antes mesmo de terminar essa série do BF4 eu estarei postando o FIFA 19 Trazendo uma sequência dos melhores gols, os gols mais bonitos aqui que eu gravei pra vocês Vou também estar jogando as divisões e disputando a Wanked League Vou trazer também grandes momentos do Battleground e o game Jurassic World Evolution Ele é um jogo de simulação com gráficos excelente e o melhor é que ele é dublado e tá muito boa dublagem nesse jogo Então já deixa o like nesse vídeo, compartilhe, se ainda não é inscrito se inscreva, ative a notificação que vem muita novidade no canal Eu agradeço muito o apoio de vocês e fiquem aí com o vídeo Seja rápido, doutora Tô tentando, senhor, mas temos muitos refugiados pra tratar Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400 Você vai saber o número certo em breve Mais alguma coisa? Sim, senhor E meu pedido de reforço? Nada feito Você vai ter que se virar com o que tem Quando a gente chegar ao Titã, eles poderão te ajudar Sim, senhor E senhor, ouvi rumores sobre pegar todos os refugiados Mas pelo que vale, acho que o senhor fez bem Obrigado, tenente Porra, cara, você tava se debatendo Pesadelo? Turno de sono em 10 Tô em pé há duas horas mesmo Acho incrível você conseguir dormir com tudo o que aconteceu Tá um forno da porra aqui Sensação de que não tem ar nenhum nesse navio A propósito, o Irish passou por aqui Não queria te acordar Tô falando, é melhor você dormir enquanto pode Vamos ver Esse aqui tá legal Navegação, língua de satélite Haddad, sonar Desfriamento em terra Luzes da cabine Beleza O que você tava dizendo? Diz que essa merda toda de navegação, sonar, desfriamento Não é pra gente consertar Esta é a lista grande Pelo menos temos propulsão Graças ao TISC Por que isso? Sem velas Ainda bem que os motores já estavam ligados na hora de perder Céu lindo e quilópolis Um século atrás seríamos foda Agora somos cegos como morcegos Porra de chineses Não sabemos se foram os chineses Quer apostar? Zenzão foi ele Quando a gente se reunir com o titã vamos saber com certeza Estação 6, tem alguma coisa? Negativo, não me gostava Mas tem terra aqui por perto em algum lugar? Ah, tá falando das gaipotas? Ainda dá pra navegar moda antiga, sabe? O que? Anderson já pegou os lábios médicos, vem? Todos os que falarem ou entenderem mandarim Apresentem-se ao céu Beleza O PM nos trouxe um monte de surpresas Sargento, ainda temos muita coisa pra hoje Trevor, leva seus rapazes lá pros geradores de energia no L4 A hidráulica tá paralisada Verifica as alimentações principais aqui E confirma que o escoamento funciona, beleza? Depois temos que reativar o ar-condicionado e os filtros Equipe Powers, essa é com vocês Comecem nas seções B4 e E9 Vejam até onde conseguem ir E Stamper, Underwood Recebi outro relatório de álcool De água e pai E não vai mexer Todos os outros Preparados para a legenda com o UMS de distância em 25 minutos Preparados para a legenda com o UMS de distância em 25 minutos Oh, hacker! Vai colocar uma coleira no Irish? Vocês idiotas trouxeram a cidade toda pra bordo e transformaram a gente em abrigo de pessoas que devíamos deixar quietas! Eles são um inimigo! Eu acho que o problema vai ser entregue pro titanólogo. Acho que isso te tira da obrigação. Atenção! O centro mexe quase todos os palcos! A enfermaria fica lá embaixo! O marido dela tava falando há alguns minutos. Depois da trama da classe dele, deve ser cabida. Opa, a senhora não pode entrar ainda. Tá maluco? O meu marido tá aí dentro. Tá dentro. Deixa eu entrar. Quem tá no comando aqui? Afaste-se, por favor, senhora. Ela tá do nosso lado. Deixa ela passar, teatro. Você precisa de uma TC. Ele pode estar com hemorragia intracraniana. Não temos como. A maior parte dos equipamentos pifou com o PM. Olha, o plano é nos reunirmos com o SS Titã pra usarmos as instalações deles. Senhora, eu vou cuidar muito bem do seu marido. Vou ficar com ele. Tive treinamento médico. Tá bom. Aceito toda ajuda que conseguiu. Inconsciente, nada bom. Ah, ele está te procurando. Acho que ele tá no convés do veículo interior. Vocês já se beijaram? Fizeram as pazes? Essa merda tudo é ridícula. Se o Almirante Chang estivesse procurando guerra, ele podia nos acertar e a gente ia morrer sem nem saber o que tinha acontecido. Espero mesmo que não seja assim tão ruim. Chegamos ao Titã, nós aderemos. Atenção! O Centro de Controle de Dança solicita que todos os equipamentos eletrônicos pessoais deixam entrar em que está sendo sentido. O pai, ele já é um cara legal. Ele sempre nos mete em confusão. Você, você, você deve se meter. O fã, o mesmo é novidade. Nunca deve ignorar a decisão do líder. Isso só prejudica a integração da unidade, mas, mesmo assim, nós temos que deixar espaço pra consciência, certo? Enfim, afinal das contas, você que devia ter decidido, e não o Irish. Ei, Irish! Pai! E aí? Toma aí. O chefe contou 396 sobreviventes, a maioria mulheres e crianças. Fizemos bem, não? É. Ei. Qual é, cara? Você não vai cair nessa merda de que eles são inimigos, vai? Não, claro que não. Mas a decisão não era sua. Dom botou o hacker no comando? Qual é, Pac? Do que se trata essa porra? Fazer o certo ou seguir o protocolo, cara? Quer saber? Vamos falar lá em cima. Responda ao Garrison se tiver algum problema. Não, você não vai. O líder do esquadrão vai. Passagem, Mariente. Dá passagem. Mãe do céu, olha! Ah, merda! Putz grila! Nada bom, Pac. São tantos corpos. Lápide! Cadê a porra da lápide? Trajeto hacker, traga seus homens comigo. Cobrindo as seis, senhor. Vamos, hacker. O tempo está correndo no titã. Preciso de olhos a bordo antes que ele se perca para sempre no oceano. Tem muitas variáveis no jogo. Não sabemos quem os atacou nem se vão voltar. Não podemos ter nenhuma surpresa. Lápide não vai te desapontar. Sargento hacker, agente Kovic, tomando as rédeas. Vocês vão obedecê-lo como obedecem a mim. Tem missão pra falar, senhor. Mas, capitão Sargento hacker... Não vou discutir isso, Irish. Obedeço o líder do esquadrão. Vou dar espaço para sobreviventes. Colocando Valkyrie em postura defensiva a um clique a leste do titã. Agente Kovic, reúna seu esquadrão. Buscamos informações de sobreviventes do titã. Equipem-se. Armas e rebreeders. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhor, pra onde vamos? Como fazemos pra entrar? Controla, circula ele. Por uma abertura no caixo, sei lá. Ali, buraco no caixo. Já vi dano assim antes. Bifes chineses, antinavio. Passa por ele, hacker. Seguinte, o Titã estava fora do alcance do TN de Xangai. Ele possui horas e horas de relatórios armazenados. Foi muito a pena. De isso, estamos aqui. Melhor nos apressar. Vamos a... Ah, merda. Confir, você tem o plano B caso o Azul pelos ares? Uma hora ele vai cair do Recife. É bom que a gente esteja bem longe quando isso acontecer. Com a caixa preta. A caixa preta. Sobreviventes? Pode ser mecânico. Temos que ir. A água está subindo rápido. Todo mundo pronto pra ir? Tudo pronto. Eles estão perto. Os sons estão vindo aí da frente. Senhor, aparece o SOS. Pode ter alguém brilho. Sei disso não, sargento. E o lance de procurar informações? E sobreviventes? Não é hora nem lugar. Entendido, sargento? Dezenas de milhares de vidas dependem de nós agora. Não são três ou quatro. Três ou quatro, sabei como. Sala de máquinas. É, o que é isso? Eu já fui tomada pela água. É, acho que a água está subindo. A água está subindo. Ajuda a gente. Essa é a única saída daqui. Não se preocupa. Vamos tirar vocês. Para trás, cruzeleiro. Porra, selaram a solda. Arrompa esse negócio. Eles já morreram mesmo. Vamos indo. Tá escondendo. Não vamos abandoná-los. Olha, mesmo com o maçarico, levaria uns nove minutos pra cortar as soldas. No ritmo que a água está subindo, quando a gente tirar eles daí, estarão mortos. Vamos deixá-lo. É uma ordem. Vocês ouviram o Garrison? Foda-se. Esperem soldar. Não, Alex, não. Me dá isso. Droga, era esclasse. Tá mal. Anda. Anda, anda, anda. Filho da puta, está ferrado na minha mão. Está ferrado. Hacker, temos que ir. Eles trancaram a gente aqui. Não me abandone aqui. Eu não quero morrer. Quem trancou vocês aí? Trancaram a gente aqui, foram embora. Eu não sei porquê. Lançaram um líssimo no navio e depois subiram a bordo. Isso não faz sentido, né? Hacker, temos que prosseguir. Eu não quero morrer aqui. Não, por favor. Fala pra minha mãe. Fala pra minha mãe. Não posso morrer assim. Não posso morrer assim. Bora acabar com isso. Falta pouco pra isso afundar de vez. Tchau, Hacker. Agora a gente cai fora dessa lata velha. Ah, já tava na hora. De volta ao Falcon. Eu ouço o bós. E aí, Não, 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 não. Outro time! Atirando! Vem com o corsa! Avançar! Vem! 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 Sai daqui! Corre! Vem! 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 Temos contato! Temos contato! V! Outra volta! Fica frio! Isso! Vem! 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 Eles estão recuando! Atividade! Seca! Vire de tiro! Fique abaixado! Listo! Inimigos mortos! Tem um parque de ataque lá embaixo! A gente vai arrumar a Marfa Luna! É o único jeito da gente sair dessa porra! Vamos! Tomei do navio! Conseguimos a nossa saída! Você tá maluco, porra? Certidade de merda! Tomei do navio!